Ó, gente, nós iremos abrir o nosso programa de hoje, da Hora do Ventura, falando de uma dupla que com certeza fez parte da vida de muitos brasileiros. O Didi e o Dedé, gente. Ó, quem não lembra dessa dupla, né? Os Trapalhões, não é mesmo? Era muito mal. Ai, gente, que fofo. E olha só o presente que a gente recebeu, né? E você aí de casa também vai relembrar, olha só, a turma toda, que coisa mais linda. Apesar de já ter feito aí, a gente ri muito, a dupla nem sempre esteve bem um com o outro, viu? Nos bastidores aí eram brigas, o Dedé falando do Didi, o Didi falando do Dedé, era confusão. Mas agora são amiguinhos. Os dois já brigaram várias vezes por questões aí salariais, inclusive, e até ficaram sem falar por muitos anos, viu? Felizmente, a reconciliação entre eles aconteceu em 2004. Vocês lembram, durante Criança e Esperança, né? Foi muito lindo, eu lembro dessa cena, né? Onde o Didi estava lá, ele não sabia, e quando abriu uma caixa, o Dedé saiu de dentro da caixa e ele chorou, foi uma emoção muito grande. Mas a novidade da vez é que os artistas se reencontraram e tudo indica que os dois estão preparando um projeto de humor ligado aos Trapalhões, que acabou em 1995 a.C. A foto foi essa que eles postaram, dizendo, aguardem, 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 aguardem o quê, menino? Pelo amor de Deus, não pode aguardar muito, não. Tem que revelar logo. Mas, inclusive, depois que eles postaram os dois juntinhos nessa foto, né? Que a gente adora, e a gente, depois dessa foto, eles postaram um vídeo também maravilhoso, né? O Dedé Santana e o Renato Aragão, e eles postaram aí a foto dos dois, primeiro e depois foi um vídeo falando e relembrando, e dizendo que já, já, aguardem, aguardem, aguardem o quê? E deixa eu ver o que é que eles disseram. Tem um vídeo. Então, peraí, Renato, já tá... Dedé, peraí, tá chegando o texto aí, vamos pegar lá, já tá quentinho, saindo do forno. É. Vem novidade por aí, né? Dá, gente, muita novidade por aí. Não pode contar nada, não, né? Não, agora não pode. Só depois, daqui a pouco. Você conta? Daqui a 10 minutos. Que horas são? 10 minutos dos grandes. Tá bom, que horas são. Eu vou fazer parede, não é? Tá bem, vem novidade por aí, pessoal. É, tá me dizendo. Como é que é? Tem novidade, a nova idade que a gente tá dizendo. Ah, a novidade. É novidade. É novidade. Mas a gente não pode falar agora. Não vou falar, não. Não, não falo, não. Não falo, não falo. Olha, gente, eu acho lindo. É uma brincadeira tão saudável, não é? Sem ofender ninguém, é uma coisa tão simples dos dois. Lindo. O que será que eles estão aprontando? Será que é um novo filme que eles irão fazer juntinhos, né? E a gente espera? Será que vai voltar pra televisão? Será que ainda é na Rede Globo? Vai pra Record, pro SBT? O que vai ser? Uma série que vai ter, né, naqueles canais fechados. A gente tá aqui aguardando esses dois, que são as coisas mais lindas do mundo. Mas que segredo é esse, né? Tô ansioso já pra saber, né? Tô ansioso pra saber de tudo.